A República, ele vai estar em Mato Grosso do Sul amanhã, sexta-feira. Quem tem as informações sobre a visita presidencial a Mato Grosso do Sul é o Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia pra você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Depois de 13 anos, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai desembarcar aqui em Campo Grande na manhã desta sexta-feira. O principal compromisso do Lula aqui em Mato Grosso do Sul vai ser acompanhado o embarque de carne para a China a partir de uma das plantas frigoríficas do Estado que foi recém-habilitada para exportar ao país asiático. Esse evento está marcado para as 10 horas da manhã. A última vez que o Lula tinha vindo aqui para o nosso Estado foi durante as eleições de 2010. Essa indústria de carnes é uma das 38 no país que foi habilitada pela China em março deste ano. Em Mato Grosso do Sul, além dessas duas unidades aqui em Campo Grande, a China também credenciou uma planta em Naviraí, uma em São Gabriel do Oeste e uma em Bataguaçu. Então, são cinco novas unidades. O Lula volta aqui para o Estado depois de tanto tempo para tentar se aproximar do setor do agronegócio, que ainda é mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar essa agenda do presidente aqui na cidade e traremos todos os detalhes, viu, Ana? Então, vamos lá.